Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês umas sementes que eu plantei e que está dando super certo e eu aconselho a vocês que gostam de árvores frutíferas ou temperos fazer a mesma coisa que eu super recomendo dar muito certo, mas antes de começar o vídeo quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo bom, uma das plantinhas que eu plantei gente foi o alho, olha só, aqui é um dente de alho que já estava com essa brotaçãozinha aqui aí eu resolvi colocar na terra e ele está brotando, então logo breve eu terei alho aqui para o meu consumo muito legal, depois quando ele estiver um pouquinho maior eu vou tirar desse vasinho e vou colocar numa floreira ou diretamente no canteiro para ver se ele se esparrama né, e aí eu terei bastante alho aqui em casa eu adoro o alho, é um tempero muito bom e sem contar que é um antibiótico né, o alho aí gente, olha só, meu saleiro quebrou, ele deu uma rachadinha aqui ó, eu tinha esse saleirinho aqui faz muitos anos com formatozinho de abóbora, aí eu coloquei o que aqui, coloquei essa plantinha aqui, eu achei que ficou super bonitinha né a outra planta que eu estou fazendo muda é essa daqui ó, é o caroço do abacate então você pega, coloca os palitinhos para não mergulhar o caroço na água, para não haver apodrecimento e aí gente, vocês, depois de alguns dias né, olha só o que acontece, começa a emitir raízes e ele racha, olha, ai que esse vasinho aqui ele está meio tombando, ele racha e daqui vai vir a brotação do abacate, está vendo? a minha já está vindo, porém não vai dar para vocês visualizar, porque está muito pequenininha a brotação que está vindo bem lá de dentro então aqui está a muda por caroço de abacate né, então vou ter um pezinho de abacate aqui é uma mudinha de pilha, que eu coloquei aqui, uma já enraizou ó, deixa eu só tirar o caroço para me mostrar para vocês, como é super fácil olha só, quem disse que a muda da pilha não pega por folhinha, pega sim viu gente, olha aqui ó olha o resultado há uma semana eu coloquei essa folhinha aqui e ela já está enraizada essa aqui caiu ontem e também resolvi deixar aqui para ver se eu consigo uma brotação está vendo? muito legal né, essa técnica de enraizamento por folhas então as pilhas elas pegam muito bem por folhas, tá bom? e aí gente, eu estava passeando e eu vi na calçada essa plantinha aqui ó que é o tapete de, tapete inglês tem gente que acha que é um mato, mas não gente, é uma plantinha muito bonitinha olha a floração dela aí eu resolvi colocar nessa cuia aqui e fazer um vaso pendente com tapete inglês então gente, essa plantinha aqui não é mato, tá? é um tipo de planta para forração então se vocês verem por aí, ela costuma dar muito próximo de guias né, eu achei bem bonitinha e eu trouxe essas mudinhas aqui ó e ela é bem facinho de pegar, tá? então aqui está o tapete inglês não sei se tem outro nome popular, mas eu conheço como tapete inglês aí gente, eu fui numa loja e achei essas belezuras aqui ó com um precinho bem acessível, por R$ 11,30 olha só gente, que legal, é para você colocar orquídea na parede muito bonitinho, né? muito bem feito é uns cachepozinhos que eu achei bem interessante para colocar minhas orquídeas então aqui estava até com preço de R$ 11,30 eu achei bem baratinho, viu? bem baratinho mesmo então gente, o vídeo de hoje foi só para mostrar para vocês essas pouquinhas novidades e para encerrar o vídeo eu vou mostrar minha calanque que está vindo floração ó, uma delas é essa daqui ó tá vendo? tá com o botãozinho para abrir flor ainda não abriram mas essa daqui logo breve já vai estar com florzinha aberta ó, peraí que eu vou tirar do sol para vocês visualizarem olha, tomara que dê para vocês verem muito bonitinha, né? eu gosto muito das calanques e no outono elas começam a florir também o meu cacto, ó que eu ganhei faz tempo tá cheio de botõezinhos para abrir flor tão vendo que gracinha? muito bonitinho esse aqui ó tá cheio de coxonilha de carapaço eu preciso fazer uma limpeza remover ele daqui surgiu três brotações mas ele tá com coxonilha então tem que tirar esse bonitinho daqui para mim não perder e tá assim gente essa floreirinha de cactos então o vídeo de hoje foi só espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou, por favor não se esqueça de deixar o seu like é muito importante para o canal e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau